Música Eu converso agora com o Alessandro Gardeman, ele que é presidente da Biogás. Bom dia Alessandro, esse é o sexto fórum que a Biogás está promovendo, né, do Biogás. Eu queria que você resumisse para a gente qual o foco do fórum deste ano. É, a gente quer encaixar o Biogás, esse novo mundo do gás está acontecendo no mundo e no Brasil. Então a gente mostrar os diferenciais de descentralização perto do local de consumo, com redução de custos, mitigador de impacto ambiental, pegada negativa de carbono, dentro do mundo que está num mundo de transição energética, onde o gás com certeza faz parte disso, está acontecendo no mundo inteiro. E a gente estava brincando antes que se o gás é o combustível da transição, o biogás é o destino. Então eu acho que esse é o foco, é mostrar que o biogás é o destino da matriz energética do Brasil. E qual é o panorama atual do biogás no Brasil? Como está a geração hoje? Vem crescendo ano a ano, está cerca de 30% ao ano. Hoje a gente tem quase 700 milhões de reais em projetos de investimentos, desde projetos de grande escala até uma infinidade de pequenos projetos, em saneamento, na agroindústria, na cana-de-açúcar, no resíduo de plantão animal, em diversas escalas para a energia elétrica e para a biometana. Então hoje o biogás é uma realidade, mas a gente ainda aproveita menos de 1% do nosso potencial. Então a gente pode dizer que o futuro da matriz energética está no biogás? Com certeza passa por uma energia renovável, não intermitente, estável, despachável, pode gerar energia de ponta com rápida velocidade de resposta. A expansão da matriz energética brasileira é dada por energia competitiva, mas intermitente, solar e eólica e fiozinhos da fio d'água. Se a gente encaixa nisso uma energia não intermitente a partir do biogás, a matriz fica completa. E como está o Brasil em relação aos países como na Europa, por exemplo, a Alemanha que já tem bastante a produção do biogás lá. Como está o Brasil em relação aos outros países? A gente está avançando? Não, lógico que na Europa, principalmente nos Estados Unidos, foi tomada decisões políticas de fazer o biogás por questão ambiental, somente extremamente subsidiado. A gente entende que no Brasil tem que ser feito sem subsídio, com soluções de mercado. Então é lógico que uma implementação de programas sem subsídio de mercado são mais complexas. Mas eu acho que isso hoje está pronto. Então você tem RenovaBio entrando, você tem equipamentos a gás como caminhões e tratores entrando. Então eu acho que esse ecossistema está pronto. De fato é agora implementar e investir nos projetos. Hoje aqui a gente vai ter também o RenovaBio itinerante. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que vai ser apresentado. É um programa super legal da NP, que o objetivo é de fato mostrar aquilo que está sendo feito no RenovaBio. Então o RenovaBio é um programa super moderno, é um benchmark internacional de descarbonização. Então é redução de emissões de CO2, mas sem subsídio. É um negócio baseado no mercado, onde cada produtor vai ter uma nota individual de qual é a capacidade que ele tem de sequestrar carbono. E com isso vai poder vender esse título na bolsa. Então é isso que a gente vai ter a possibilidade de discutir com os técnicos que desenvolveram toda a regulação. Tá certo. Muito obrigada. Eu conversei com o Alessandro Gardman, ele que é presidente da Biogás, TV Gessouli, na cobertura do 6º Fórum de Biogás. Obrigada. 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 Obrigada.